SEGA Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight E o game de hoje é o Fighting Vipers 2, como vocês estão vendo ali né Bom, o game é a continuação do game Fighting Vipers lançado para o arcade e também para o Sega Saturn Essa versão acabou ficando exclusiva apenas do Dreamcast, ela também foi lançada nos arcades, não lembro se foi a placa Naomi Agora não estou lembrando, acho que é da Naomi, não foi nem da CPS3 Bom, mas o game é muito bom, ele é bem bacana, para quem não conhece a série, na Fighting Vipers ele tem um layout de botões parecidos com o do Virtua Fighter E algumas mecânicas também são parecidas, de combos, de golpes, são bem parecidos com o Virtua Fighter Porém o jogo é bem mais frenético, é um jogo muito mais agressivo do que o Virtua Fighter Tendo golpes inclusive que jogam o inimigo para fora do cenário Esses por sinal também são uma certa atração do game, porque são arenas fechadas né Com paredes de vidro, ou de concreto, ou de barras de ferro Que tem golpes que pode jogar o cara que atravessa aquilo tudo, quebra tudo, muito bem, muito bacana mesmo né Lembrando até um pouco o game Blood Whore, que tinha esse lance também né O game é bem divertido, tem uma jogabilidade bem animada né E um panteão de personagens bem carismáticos né Que vão desde roqueiros, como vocês estão vendo aí Até garotinhos de skate e menininhas com asas nas costas né Os personagens usam armaduras e essas armaduras também podem se quebrar durante as partidas Tornando a coisa bem mais elétrica também né Bom, vamos conhecer esse game Vem contigo então, vamos lá conhecer esse jogo Vamos jogar direto do console real né Do Dreamcast real né Vamos lá então, vem contigo então Já está tudo configurado né O game tem um load bastante rápido né Não chega a incomodar nada Então não vamos nem editar essa parte né Como vocês estão vendo já temos aqui a primeira personagem Que é uma das personagens novas do game né A Amy né Uma garotinha com um ursinho nas costas Mas vamos jogar né Pá, garante cheir né Vamos jogar com a Ronen cara Que é uma personagem que eu gosto de jogar pra caramba Vamos lá então Se você não conhece esse jogo Comenta aí também pra gente saber né Se você já jogou Pelo menos a versão do Saturno né Comenta também pra gente trocar uma ideia aí nos comentários Vamos lá então Se você conhece esse jogo aqui também Não tem sequências arrasadoras como em jogos como Tekken Com aqueles 10 hits arrasadores né Mas tem alguns copos aqui Alguns combos que pode Você pode combinar ali na parede Ter de jogar o inimigo na parede E continuar emendando ali vários golpes né Porque o cara vai continuar Kikunda ali na parede né Tem que saber combinar direitinho ali os golpes no momento certo O game também tem esses agarrões segurando apertando o soco e a defesa junto né Mas vamos ver que dá pra jogar pra fora ali E tem uma bundada bem interessante Tem golpes aqui também É tipo um counter né Todos os personagens tem ou pra trás e soco ou pra trás e chute Ou os dois né Depende do personagem Vamos tentar jogar o inimigo pra fora ali Esse garoto com bicicleta nas costas Que eu nem comentei né Coisa mais bizarra O cara segurando e lutando com uma bicicleta nas costas né Coisas que só o Fighting Vipers Você vai encontrar né E a Rony pela história Uma garotinha de 16 anos apenas Novinha Me anda toda animadinha ali Com uma roupinha toda curtinha né Ah cega sou safadinha E aí vamos enfrentar aí Minha garotinha nova né Que eu tinha comentado aí no começo né É legal que ela tem um Rory aqui também Vamos alotar Ah não consegui nadar Ah não estou conseguindo nadar Tem tempo cara Deixa Nossa Não Opa Opa Esse aqui segurando atrás e chute e defesa Bem legal ó É um counter que joga o cara lá pro alto Ha ha Bem legal Essa menininha com o curso nas costas Ela também é bem interessante de jogar Ah quase que eu consegui emendar Tudo é time né Assim como Virtua Fighter né Tem esse lance do time Toda a diferença né Tá vendo Pra fora Tchau E dá pra quebrar as armaduras dos inimigos Também como vocês vêem tem um desenho Uma armadura lá da energia dos Dos lotadores Dos lotadores E elas tem o torso né A parte de cima e a parte de baixo das pernas Uhuuu Que isso Rony E ali elas podem ser enfraquecidas Dependendo da quantidade de golpes que sofrerem ali Ela pode ficar mais fraca e pode até estourar né Quebrar É interessante esse sistema Pelo menos Eu pelo menos não tinha visto esse sistema de armaduras Dessa forma né Em outro jogo né Se você souber Comenta aí também pra gente poder saber Pra o tio John poder conhecer né Esse sistema com armaduras quebrando e influenciando nos golpes Dos personagens durante a luta Eu realmente nunca vi né Ah tem esse comando aqui que é um counter também né Uma espécie de counter Ela desvia o ataque do inimigo Uhuuu Tchau Rony A Rony aqui no Japão é chamada de Candy né O jogo ele tem uma trilha sonora bem legal Bem animadinha também né Não é assim que marque tanto quanto Outros jogos como o Virtua Fight também Que tinha uma trilha sonora épica né Mas é bem animadinha também a trilha sonora Eu acho um pouco melhor a trilha sonora do primeiro Fighting Viper Mas essa daqui também é boazinha também Ai Ó já tá com a armadura quebrada Quebrou agora Durante a luta Agora vai ficar só com a parte de baixo Tá vendo Por cima ela só tem a camisa Bem bacana Ah miserável Ah não que isso Vou tentar jogar ela pra fora Ah não consegui Vou tentar correr e dar uma pancada Mas não consegui Acabou jogando ali Tinha pouco espaço também Pra começar uma corrida ali E a graciosa Rony fazendo a gracinha dela Apesar das roupas serem armaduras né Até meio rígidas Mas balançam ali com o vento né Tem uma certa mobilidade ali né Dá pra perceber que balança ali com o vento Um pouquinho pelo menos né A roupa Pelo menos da Rony dá pra ver Não muito mas com balança né Tchau Pique Esse é o garotinho do skate que eu falei Esse é um jogo que eu gostava muito de jogar com meus amigos né Fazer o contra também Porque ele tem um ritmo assim bem divertido né De jogar Assim como a gente já tinha visto né E no primeiro Eles não mudaram muito as mecânicas do jogo Só acrescentaram personagens e golpes Uuuu nossa Corrida com bondada O jogo não é longo Dá pra virar bem rápido Bem rapidinho mesmo Mas tem bastante personagens ali pra se jogar né Um número considerávelzinho de personagens né Dá pra se divertir bastante Principalmente jogando um versus contra os amigos ó Vai perder a armadura malandro Vai perder a armadura Perdeu ó Queria tentar quebrar a parte de baixo também Mas é muito difícil né Nossa Tem isso também Tem golpe Ai ele voltou cara Eu bati nele né Com a bondada ele foi bater no aparelho e voltou Miserável Bom que minha armadura pelo menos não tá Não tá enfraquecendo né Ha 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 Eu ia tentar enfraquecer a parte de baixo dele ali agora Ó Tem que bater Ó tá fraca agora Ha ha miserável Tentar bater na parte de baixo Tentar bater na parte de baixo Miserável cara Ha ha Agora não posso brincar não Ha ha Eu ia tentar quebrar a parte de baixo mas ele não permitiu né Ficou se esquivando de todas as formas E quase que ganha Bem legal É um bom joguinho Ele foi lançado Se não me engano Foi acho que em 2001 se não me engano Foi lançado né Sabe que o Dreamcast inaugurou oficialmente até 2002 né Até finalzinho de 2002 né Depois teve o cancelamento Cancelamento não né A descontinuidade do sistema pela Sega né Oficial né Mas continuou saindo jogos pra ele Durante algum tempo Por um bom tempo aliás né Toff Mas oficialmente né A Sega descontinuou ele em 2002 Final de 2002 Oficialmente né Uma pena É um console que tinha tanto potencial né Dá tanta pena né Ver tantos jogos legais no Dreamcast assim né E um console que teve uma vida tão curta né É uma pena A gente tem que olhar com tristeza mas também Celebrando também os bons jogos Esquecendo pra ele não esquecendo dos bons jogos E esse que a gente tenta trazer aqui no Tio John né A gente vai sempre lembrar que foi um console que Que muita gente amou e gostou né Que tinha grande potencial Mas temos que principalmente relembrar Os grandes jogos dele Jogando no console né Pra não deixar Morrer a imagem né Aquela lembrança boa que a gente teve desse console Que é maravilhoso né É um console sensacional Apesar do tempo curto de vida Ele Do tempo curto de vida que ele teve Ele foi agraciado com muitos jogos bons né Em videogames aí que pode ter certeza Deve um tempo de vida mais longo que o dele Mas que não teve tanto jogo bacana Tanto Dreamcast Pode ter certeza disso OUH E esse é um Sun Man né Aqui ele usa uma armadura que Parece que eu deixei ele parecendo com um caminhão né Vê os escapamentos ali saindo ali por trás Nas costas dele né Como se fosse um escapamento de um caminhão né Pra que? Pra dizer que o cara é fortão né Tipo um caminhão né A armadura dele ficou um pouco diferente No primeiro Fight Fighters ele parecia uma bola de sinuca né Parecia que ele estava vestido de bola de sinuca Aqui não, ele está em bom caminhão E aqui já quebrou a armadura dele Auuu e ele que me jogou pra fora velho Hahahaha Olha o cara careca mano Aaaaai Nada contra os careca Tarde manitra nenhuma Aaaaai Sai pra lá Não dá grande cara Olha Mais um Robin Uouh Counter Uuuu Matei bonito Jogou na lava Hahahaha Vai pra lava irmão Irmão banhozinho quente Hahahaha Bem bacana Como eu disse né O jogo ele não é muito longo E aí já estamos chegando nos chefões né Maler Era o chefão do primeiro game Pra quem jogou né Deve lembrar disso Nossa Tem esses golpes também né Principalmente agarrões Que dá pra combinar Com o Com a proximidade da parede né Você pode usar a parede O arremesso ele vai mudar Se você estiver perto da parede Vai socar a cabeça do inimigo na parede Ou vai fazer um movimento usando ali A parede como Como plataforma de alguma forma né De alguma maneira De alguma maneira Au Maler é um personagem bem forte Ele tem uma sequência muito grande É um personagem bem perdido Não pode dar muito mal pra ele não O chefão do primeiro Fighting Vipers né Au Eu só queria ter visto aqui o Pepsiman Que o Pepsiman também fez parte do primeiro Fighting Vipers né Na versão japonesa você poderia jogar com o Pepsiman Pouca gente sabe disso né Porque só foi visto na versão japonesa né Ah Ele quebrou a parte de cima A minha Tá fraca Mas o negócio é não deixar ele quebrar Ah Uh Perfeito Tomou Dois rubi Hahaha E aí foi até fácil pra gente né Fácil quando se sabe né Hahaha Esqueci de falar Esse é o episódio 99 da série 2 John Fight né Pode deixar que no episódio 100 A gente vai preparar alguma coisa bem especial aí Pra nossa Pra comemoração dos 100 episódios Da série 2 John Fight Ainda vamos ver o que que a gente vai fazer né Pra comemorar esse feito especial né É o centésimo episódio Do 2 John Fight Espero que vocês estejam gostando né Porque realmente é uma das séries de maior sucesso aqui do canal né O feedback de vocês é sensacional E... Não é a toa que é a série de maior sucesso né Galera tem gostado bastante Tem assistido bastante São alguns dos vídeos mais assistidos do canal se são dessa série né Ganhei Ganhei mano Pensei que fosse perder cara E aí o último chefe né É parecido com o Mahler né Seria o Black Mahler né A versão Turbinada do Mahler né O chefão que a gente enfrentou né O cara que era o chefão do primeiro fighting fighter Ouuu Caramba Ai não Ai é muito até Toma Toma Ó Tem uma sequenciazinha meio chata maluco E aí ganhamos Sem fazer muito esforço Quem diria Você ainda continua aí Mais um na conta do tio John aí Virando o tio John fight Você ainda continua aí São poucas as vezes que isso aconteceu né Merece comemoração não Bom então aí Com o final do game eu vou me despedindo de vocês Espero sinceramente que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixe seu like Se você não está inscrito e gostou do conteúdo Não esqueça de se inscrever também tá ok galera Agradeço a todos vocês que assistiram Peço também que vocês não esqueçam Já ia esquecendo E vocês também não esqueçam de comentar aí Dizer pra nós Que outros jogos de luta Vocês gostariam De ver o tio John jogando aqui nessa série Tio John fight tá ok Lembrando que o Tio John fight é apenas Para jogos de luta tá ok Galera agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Grande abraço aí do tio E até o próximo vídeo Tchau tchau